Hoje tem bailão, hoje tem bailão, hoje tem bailão, DJ WK Hoje tem bailão, sem capa com os parceiros eu tô na minha quebrada Já vi na ignição, na ignição, em cima da garupa, loira mais gata Ronco do motorzão, do meiotão, deixou a vizinhança sem entender nada Isso é o saco do cordão, do meu cifrão, as danada vem jogando na minha cara Hoje é só curtição, tô de copão, penas patricinha, bem louca de bala E elas vão até o chão, no paredão, hoje a pernoite vai ser na minha casa Hoje é só curtição, tô de copão, penas patricinha, bem louca de bala E elas vão até o chão, no paredão, hoje a pernoite vai ser na minha casa E elas vão até o chão, no paredão, hoje a pernoite vai ser na minha casa Hoje tem bailão, sem capa com os parceiros eu tô na minha quebrada Chave na ignição, na ignição, em cima da garupa, loira mais gata Ronco do motorzão, do motorzão, deixou a vizinhança sem entender nada Isso é o saco do cordão, do meu cifrão, as danada vem jogando na minha cara Hoje é só curtição, tô de copão, penas patricinha, bem louca de bala E elas vão até o chão, no paredão, hoje a pernoite vai ser na minha casa Hoje é só curtição, tô de copão, penas patricinha, bem louca de bala E elas vão até o chão, no paredão, hoje a pernoite vai ser na minha casa Hoje é só curtição, tô de copão, penas patricinha, bem louca de bala Só lançamento avaliado em milhões, então lança pedrada Oi!